Tamo aqui com o nosso parceiro Deng Shaden Com as gravações Henrique, vai segurando Esse é o medley mpf Vai segurando Essa mina só bebe Rirgonha e cussi, ciroque com a Absoluti, chandão para comemorar Foi na concessionária e comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar Quem é ela que faz o que quer Daria de tudo pra ter essa mulher De milícia no pé vestido Underjoy, a aeroportana ela sempre destrói O coração do playboy Ainda sempre ciganante Nasci na moda elegante Ela é gata, gata demais Além de ser muita cruzada Ela faz de um jeito que a doda Essa mina só bebe Rirgonha e cussi, ciroque com a Absoluti, chandão para comemorar Foi na concessionária e comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar Quem é ela que faz o que quer Daria de tudo pra ter essa mulher De milícia no pé vestido Underjoy, a aeroportana ela sempre destrói O coração do playboy Ainda sempre ciganante Nasci na moda elegante E ela é gata, gata demais Além de ser muita cruzada Ela faz de um jeito que a doda não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muita cruzada Ela faz de um jeito que a doda não faz Ela sabe que é bom E eu dou tudo que ela merece Jogo de cintura Levo ela à loucura E ela se derrete Olha o kit dos moleque Que chama muita atenção Só tem que ficar importada Porque nós da condição E ela é gata no Guarujá Aí festinha no apartamento Tem balada e elas tão dentro De saia deixa os homens loucos Tem as tequila que elas vão chapar Elas tão comendo o corpo todo Na corteja elas tá de rolê E é o som da Lua SP Ela é gata, que delícia Mas de mil sensação de prazer Que o cara ficou com inveja Só beleza é só balada VIP Se tá linda, tá cheirosa Na só gata de clipe Só gata de clipe Artista brilhante Na night baladeira E adora coisa funk Só gata de clipe Atriz de novela Desce até o chão E ama o baile de favela Só gata de clipe Artista brilhante Tira night baladeira E adora foot funk Só gata de clipe Vela E ama o baile Esse é o Madeline Pepe Tamo junto com o Abinho Tamo junto, é nóis Dei, dei Pro!